Bom dia, gente. Pra quem gosta de Bíblia, um beijo. Olha, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que eu creio. Vocês, falsos evangélicos, falsos cristãos, porque não são verdadeiros cristãos, não são evangélicos porque não seguem o evangelho. Olha só, como o nosso presidente, né, que se diz evangélico cristão, não tem nada disso. Gente, olha só, Jesus fala assim, vinde a mim todos. Jesus veio pra todos. Ele não veio só pro heterossexual macho, não. Não veio só pra mulher heterossexual, não. Porque eu também recebo muito comentário de mulheres, infelizmente. Entendeu? Negativos, malignos, tóxicos. Jesus veio pra todos. Pros gays, pras lésbicas, pros sapatão, pras prostitutas, pras mulheres trans, pros homens trans. Jesus veio pra todos. Pros viciados, pros drogados, pra todos os doentes. Jesus veio pra todo mundo. Jesus veio pra todos. Ele ainda fala assim, gente. Olha, vinde todos que está descansado. E eu vos alivio. Jesus vai aliviar o peso de todo mundo. Jesus vai aliviar os problemas de todo mundo. É assim que ele fala. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é leve. Jugo, gente, é canga. Aquele negócio que puxa lá, atrela o carro de boi. O de Jesus é leve, gente. O do homem é pesado. Você está oprimido dentro da igreja. Você está oprimido onde você está. E vem aqui pra querer oprimir a gente. O meu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave. O fardo dele é leve. Sapatão, gay, prostituta, mulheres de uma maneira geral. Pretos, brancos. Jesus veio pra todos de uma maneira igual. Jesus ama a todos. Todos, todos. Deixa de ser hipócrita. Fariseu cego. Limpa primeiro o fundo do prato e o fundo do copo. Jesus te chamou de sepulcro caiado. Olha, você é verme da terra. É assim que Jesus fala com a gente. É barro. Então você não tem direito de ofender ninguém, não. Não tem direito. Você tem que acolher. Acolher. É o mandamento de Jesus. Um beijo no coração de cada um, gente. Um beijo. Tenham todos um dia abençoado. Beijo.